Gente, mais uma decisão judicial em que o INSS é condenado a revisar a renda mensal de uma pessoa, pagar valores atrasados com juros e correção monetária. Vamos entender esse caso. Eu estou sempre trazendo decisões judiciais aqui para vocês. E hoje eu quero repercutir essa sentença lá do TRF3, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, em que condena o INSS, ou seja, obriga o INSS a revisar a aposentadoria dessa pessoa. Para que vocês entendam, eu quero explicar o seguinte. A aposentadoria especial está prevista no artigo 201, parágrafo 1º da Constituição Federal. E basicamente funciona da seguinte forma. Quando você exerce a atividade em local insalubre ou em qualquer outra situação que prejudica a sua saúde ou a integridade física, você pode se aposentar com menos tempo de contribuição e com o valor da aposentadoria maior. Se você trabalhou todo esse período, por exemplo, trabalhei 15 anos em um local insalubre. Eu vou me aposentar com esse período de tempo, com esse pequeno período de tempo em relação ao tempo normal, que nós sabemos que é longo. Então, basta 15 anos. Tá, mas se durante a minha vida como trabalhador, eu não fiquei todo o período necessário para ter direito à aposentadoria especial. Ou seja, no nosso exemplo aqui, eu não fiquei durante 15 anos para me aposentar. E, portanto, eu teria o benefício da espécie aposentadoria especial. Eu trabalhei somente alguns anos. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse período em que eu trabalhei em condições especiais, vou convertê-lo em tempo comum. O que possibilitará, resultará em um valor da aposentadoria maior e menos tempo para comprovar o exercício de atividade. Ou seja, tempo trabalhado. Conseguiram entender? Então, se eu não trabalhei o tempo inteiro suficiente para conceder a aposentadoria especial, trabalhei só há alguns anos, eu vou converter esse tempo especial em tempo comum, que vai somar no cálculo final da minha aposentadoria. Me diga aí se você entendeu essa parte para continuarmos com o vídeo. Escreva aí, Walter, entendi essa explicação. Ou você pode escrever também, não, não entendi essa parte, Walter. Explica melhor que eu quero entender isso daí. E me diga também de onde você me assiste. É do Brasil? Então escreva a cidade. Se for de fora do Brasil, escreva também. Número do processo, para quem quiser comprovar, eu sei que muitas pessoas questionam aqui, ah, mas você não mostrou o número do processo. Aqui é o principal canal sobre direito previdenciário do Brasil. Então nós temos credibilidade, o número do processo aparece aí em destaque, para quem quiser comprovar a veracidade das informações. Veja, essa pessoa, né, ajuizou essa ação contra o INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social. Para quê, Walter? Objetivando a revisão da sua aposentadoria. De que forma? Reconhecendo o tempo especial em comum, fazer a conversão. Olha, eu tenho um período, excelente, que eu queria que fosse reconhecido como especial, e após o reconhecimento desse tempo especial, que ele seja transformado, ou seja, convertido em tempo comum. Fazendo isso, eu vou ter uma renda mensal inicial maior na minha aposentadoria por tempo de contribuição. Perfeito? Então ele fez esse pedido, colocou aqui as empresas que ele trabalhou, e o período em que ele quer que seja convertido em tempo comum. Esse tempo especial seja convertido em tempo comum, para aí sim contar lá na sua aposentadoria. Então ele conseguiu esse resultado, após conseguir o reconhecimento do período trabalhado, em tempo, como tempo especial. Ele fez a conversão para tempo comum, e aí sim ele pede a revisão da sua aposentadoria, com base nesse reconhecimento do seu tempo especial, que fora convertido em tempo comum. Dito isto, nós vamos agora ver o que disse a julgadora. Olha aqui, ó. Dispositivo é a parte em que ela afirma a condenação. Julgo parcialmente procedente, ou seja, eu aceito parte desses pedidos do aposentado, reconhecer esse período em tempo especial e convertê-lo em tempo comum. Condeno o INSS, aqui chamado de Instituto Réu, Réu aqui é o INSS, a convertê-los, todo esse período que ele pediu, em tempo de serviço comum. Procedendo a pertinente averbação, vai averbar esse tempo para contar no extrato previdenciário dessa pessoa, para fins de revisão da renda mensal inicial, a famosa RMI, que é o salário, nada mais é do que o salário que você recebe aí todos os meses, do benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de contribuição, desde a data da citação da autarquia, ou seja, desde a data da citação do INSS. Ainda, mediante a soma dos salários de contribuição das atividades concomitantes dos períodos laborados, ou seja, do período trabalhado pelo autor, devendo incidir juros e correção monetária sobre as prestações vencidas. O que é prestação vencida? Você que me acompanha aqui no canal, é a bolada de valores atrasados. Nós sabemos que as prestações vencidas é a bolada de valores atrasados. Então, significa dizer que essa pessoa vai sim receber a bufunfa de valores atrasados, simplesmente porque ela pediu a revisão. Então, veja, gente, vamos recapitular. Olha que interessante. Essa pessoa, ela é titular, ou seja, já recebe uma aposentadoria por tempo de contribuição, entretanto, assistindo às nossas aulas, ou orientada por alguém, falou, opa, eu acho que eu tenho um período a mais para incluir aqui no cálculo da concessão do meu benefício previdenciário. O que é que eu vou fazer? Procurou um advogado, uma advogada, esse profissional entrou com uma ação na justiça para, primeiro, reconhecer um período que ele trabalhou como tempo especial. Reconheceu? Ótimo. Número um. Número dois, agora que eu já tenho o período reconhecido como especial, eu vou convertê-lo em tempo comum. Isso vai esticar, vai alargar o meu tempo de contribuição. Agora que já foi convertido em tempo comum, eu vou pegar todo esse período e vou fazer a revisão da minha aposentadoria. Fazendo a revisão da minha aposentadoria, eu posso ganhar até o teto da Previdência Social, que hoje está algo aí em torno de oito mil reais. Então, se você não não tomar cuidado, você vai ficar recebendo um salário mínimo, sendo que você pode ter direito a receber o teto. Daí a importância de estar bem assistido, ver os nossos vídeos, as nossas aulas, as nossas indicações. Eu estou escrevendo sobre isso, em breve vou publicar um livrinho aí para vocês, de fácil compreensão, para que vocês entendam ainda melhor essa questão das teses revisionais, as teses para revisar o seu benefício previdenciário para você ganhar cada vez mais. Olha o caso aqui. Esse dinheiro ia ficar para o governo, esse dinheiro ia ficar para o INSS. Essa pessoa vai receber essas prestações aqui vencidas, o nome do processo para quem quiser comprovar já mostrei aí, para vocês virem, vim aqui ler essa importante decisão judicial lá do TRF3. A decisão foi referente a um caso do Estado de São Paulo, mas ela pode perfeitamente ser usada, ser utilizada como base aí, no seu caso, em qualquer outro lugar do Brasil. vou deixar essa sentença disponível em um link lá em nosso blog vsprevidenciario.com o maior blog sobre direito previdenciário do Brasil. Em breve será do mundo. Por enquanto o maior blog sobre direito previdenciário do Brasil. Vou deixar um linkzinho, vou fixar aí no primeiro comentário. Está assim, acesse a decisão aqui e você vai ter acesso a essa sentença para utilizar aí no seu dia a dia, para utilizar no seu caso e pedir uma revisão do seu benefício de aposentadoria. Agora, me diga se você entendeu as explicações sobre essa importante decisão judicial em que obriga o INSS a revisar a aposentadoria dessa pessoa e pagar os valores atrasados. Repercuta aí o seu entendimento nos comentários. Para mim, é sempre motivo de muita satisfação interagir com vocês. E aproveito a oportunidade para reforçarmos o convite de sempre para que você inscreva-se no canal, deixa o seu joinha, o seu like para o YouTube entender que aqui nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilhem o vídeo em suas redes sociais e grupos de WhatsApp a fim de que possamos informar e por consequência ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação. e eu te vejo